Fala, galerinha! Beleza? Tudo bem com vocês? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Já pararam pra se perguntar qual é o melhor Guaraná? Eu nunca! Guaraná é uma frutinha, né, amor? Sim! Mas várias marcas fazem um refrigerante de Guaraná. Sim! Várias e várias... Guaraná não é só esse aqui que tá escrito Guaraná. É mesmo, é? O Quacham Guaraná, a Fanta tem sabor Guaraná... Nossa! Vocês, às vezes, vão no automático. Guaraná! Mas Guaraná é o sabor do refri. Sim! Tem suco de Guaraná... E também tem outras milhares e diversas marcas de Guaraná. Sim! Tem aquelas, geralmente, regionais, que são, tipo, assim... Tem vários refrigerantes. Tem Pico, também tem aquele Guaraná Jesus... Nossa, tem muito, muito, muito... Tipo assim, a gente quer esclarecer já no começo. Guaraná é um sabor... E Antártica é a marca. Isso! Entendeu? É isso aí que a gente quer explicar pra vocês. Então, tipo, tem o Guaraná, que é o sabor que várias marcas podem ter e não é só... Ai, Guaraná, Guaraná. Isso! E tendo isso em dúvida, que a gente parou pra pensar nisso, né? É. Será que tem diferença do Guaraná... Quatt, do Guaraná Antártica e do Guaraná Fanta? Será? Será que essas três marcas, que são bem conhecidas, tem muita diferença de sabor? Não conseguimos achar lata, pra você ter uma ideia. Tinha lata! Parece que quando a gente resolveu de fazer um vídeo, passou todo mundo recolhendo as latinhas. Abuliram! Não tem mais. Não tinha. Fomos em uns 4, 5 lugares pra comprar. Mercearia, padaria, pastelaria. Não tinha em lugar nenhum. Não tinha! Tivemos que fazer uma escadinha de refrigerante. É, isso aí. Primeiro esse de 2 litros. Que também não é uma má ideia, porque vai sobrar pra depois. Com certeza! Uma latinha de Guaraná. Antártica. Guaraná Antártica. Viu como é automático, galera? Uma latinha de Guaraná? Não, amor. Guaraná é o sabor. Sim, tá? É verdade, é verdade. E aí a gente tem uma menor ainda de Fanta, pra vocês verem. Não temos padrão. Não tem padrão de lata. O importante é o que tá dentro, o sabor. Isso aí. Bom, então essa que a gente teve que comprar de 2 litros, vamos tomar logo ela, amor, pra sair da minha frente daqui do cenário. Então, feito. Vamos abrir ela aqui. Eu sou fã de que refri tem que dar um tchubumbe. Tá, 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 tá. Entendi. Eu também acho. Mas agora eu só quero te perguntar antes. Tá. Qual é a tua marca preferida sem você ter pensado? A Guaraná. Guaraná. Guaraná mesmo. Eu acho que a minha preferida é a Fanta. A Fanta. Hum, vamos ver se essa opinião vai mudar até o final do vídeo. Então vamos ver. Vamos abrir esse equate aqui. Ih, pouco gás. Vamos ver então. Se ela é boa ou não é. Que cheirosa. Nossa, o Guaraná tem um cheiro, né? Delicioso. Então agora já tá servido. Que isso aí, eles viram? Tava lá, cartinho. Vamos testar então, amor. Toma primeiro você. Vou tomar. Pra nós saber se você... Vamos tentar ir pra um lado assim mais doce, mais leve, mais melado, mais salgado. Sei lá. Como é o primeiro que eu tô tomando? Eu já achei que ele é bem leve. Não tem muito gosto de Guaraná. Vamos pegar uma comparação assim. Você tá almoçando e você quer tomar alguma coisa. No final a gente vai levar isso como um teste. Qual deles a gente tomaria em qualquer ocasião? Esse daqui tá parecendo mais, sabe com o que? Água com gás. Bem pouco gosto. Exatamente. Amor, amor, deixa eu só te falar mais uma única coisa antes de você provar. Como que você tá no Guaraná? Pra mim sentir bem o sabor, eu coloco na boca e fico fazendo assim. Pra passar bem na língua e eu sentir o sabor. Eu não faço assim, eu tomo deveridão. Não, porque senão não dá pra sentir o sabor. O meu entrou, desceu. Porque sabe por quê? Porque se eu ficar fazendo assim, começa a me dar ar no olho. Ar no nariz. O Quati, assim, ele tem um gosto mais leve e tem um gosto assim doce que não é tão doce. É, tá bom. Doce que não é tão doce. Não é tão doce. Ele tem um gosto diferente. Ele é leve, né? Ele é bem leve. E igual eu falei, parece que ele é água com gás com um pouquinho de sabor só. O sabor do Guaraná é bem fraco, né? Não, do Guaraná é bem fraco. Mas amor, nós já expliquemos no começo do vídeo. Guaraná é a fruta. Todos têm sabor de Guaraná. O Guaraná da Quati é mais fraco. Ah, sim, entendi, entendi. Nor, desliga a chavinha. Esse aqui é Guaraná Antártica. Guaraná Antártica. A marca dele é Antártica. Tá bom, tá bom. Eu acho que é, também posso estar falando besteira. Não sei, não sabemos. Agora que... É sim, porque é uma marca. Porque eu sei que tem bebida, outras bebidas Antártica. Ah, beleza. E quem que produz essa daqui é Antártica. Não é Coca? Não. Não, não dá aqui. Ah, Coca tem que comprar. Ah, é o Guaraná, você não quis vender. Claro, claro. E amor, quem que produz essa Quati? Então, o Quati, amor, assim, pra nós, assim, eu achei ele meio fraco. Mas vamos experimentar os outros, né? Isso, vamos ver os outros. Tem que ver os outros pra gente ter um X pra comparar. Exatamente, mas primeiras impressões que ele é bem fraco. O que eu lembro um pouco do Guaraná Antártica é que o Guaraná Antártica, ele já é, assim, um Guaraná mais forte e um gosto único também. E o Quati também tem um gosto único. Isso, ele é só dele. Olha, isso tem gás. Isso tem gás. E esse aqui é a embalagem, uma edição... Do futebol feminino. Isso, do futebol feminino, galera. Top. Diferente. Na verdade, eu acho que esse aqui é o mais claro. Mais claro. Vou colocar os dois aqui, Fanta e Guaraná. Esse aqui é mais escuro, já. Vamos ver, vamos ver? Yes. Esse é mais escuro, né? Esse é mais escuro, que é a Fanta. Então vamos provar o Guaraná aqui, amor. Guaraná. Guaraná, pra mim, desde que eu me conheço por gente, eu já sei que existe Guaraná. Guaraná existe Guaraná. Guaraná existe Guaraná. Antártica. Antártica, amor. Guaraná Antártica. Todos são Guaraná. Isso. É diferente. Só que também é meio sem gosto. Todos eles são meio fracos. Só que ele é diferente do Quati. É diferente. Como que a gente poderia comparar o Quati com esse? O Quati parece que tem um gostinho assim mais azedinho, um cheiro mais... E esse daqui no fundinho ele é um pouquinho mais doce. E uma coisa que eu notei é que ele tem um pouco mais de sabor. Um pouco mais de sabor, né? Isso eu concordo. O Quati tem um pouco menos de sabor e o Guaraná Antártica mais um pouquinho. Isso aí. Mas é quase imperceptível as diferenças, galera. As diferenças dos Guaraná é quase imperceptível. Agora sim, veja, né? Como a gente começou a provar todas essas coisas. Igual. Eu, pessoalmente, nunca tinha parado pra pensar qual era o melhor Guaraná. Qual era o melhor. Qual era o melhor chocolate. Ah, porque assim, a gente nunca para pra comer só uma coisa, todas iguais, pra ver qual é o melhor. Agora você já pensou nós dois? E todo mundo que segue e assiste os nossos vídeos vai no mercado e já vai saber qual é o melhor. Qual é o melhor Guaraná. Ou pelo menos saber se tem alguma diferença ou não. Por enquanto, a diferença tá sendo quase nula e um pouquinho de gosto. Vamos ver o Fanta agora? Vamos. O que você acha? O que você tá esperando do Fanta? O do Fanta, só pela cor e pelo que eu lembro, na minha memória, eu acho que ele vai ser o mais doce de todos. Mais doce e a diferença de cor de um pro outro é bem nítida, né? Bem nítida. O Fanta é bem mais forte, assim, a cor. Isso. Não sei, amor. Eu acho que a Fanta é mais gostosa. É mesmo, é? Continua achando que a Fanta é melhor. Sabe por que eu acho que a Fanta acaba sendo melhor do que os outros? Por quê? Porque a Fanta laranja, a Fanta uva e agora a Fanta guaraná, todas elas são muito doces. É, exatamente. Entra naquele ponto de todo vídeo. Tudo que é mais doce é mais gostoso. Isso. Então, por isso que eu acho que eles também colocaram um sabor bem mais marcante, mais doce, pra se igualar ao refrigerante Fanta, que é a Fanta laranja, a Fanta uva, que são guaranás refrigerantes muito doces. Muito doces. Mas a Fanta aqui, entre os três, é a que tem mais sabor e a mais doce. Eu acho que o guaraná tem muito gás. Toma um golinho de Fanta e já loga um de guaraná. Só engole e já toma. Olha a diferença que dá. Ardido. É muita diferença, né? Aham. Bem sem gosto, né? Isso. Tipo, a Fanta, você toma, parece que isso aqui limpa a língua com gosto. Exatamente isso. Ele é mais assim, ardidinho assim no final, né? É, ele é assim mais sem gosto mesmo. Isso. Só que ele tem um gosto único. É, gostoso. Só que agora vai entrar o dilema. Qual é o mais gostoso? Galera, eu vou dizer pra vocês... Você chega no mercado lá e, ó, tem que comprar Quati, Fanta ou Guaraná. Qual você compra? Eu vou comprar a Fanta. É claro, Fanta. A Fanta porque ela é mais doce. Meu Deus. Eu compro Fanta também. E o formigão gosta de doce. Formigão e a formidinha. Não, galera, porque as coisas doces, eu não sei as coisas tão saborosas da vida. É, eu acho assim que o açúcar, ele é muito importante pra sentir gosto. Sal também. É igual assim, às vezes a gente pede comida pra provar aqui, a gente prova do jeito que é. Sim. E depois pra gente terminar, o salzinho vem por cima aqui, né, mano? E outra coisa, igual comer batatinha frita. É, sem sal. Vai me dizer se uma batatinha frita com salzinho um pouco a mais não é melhor? Com certeza. Essa aqui é a Zé, a salzinha. Ela pega a porção, daí termina a porção, ela molha a língua, molha na língua o dedo e vai grudando no sal do fundinho e vai lembrando. Chega a dar um susto nas veias do coração, mano? Tipo isso. É, mas tem que se cuidar, gente. Por isso que a gente começou a tomar coca. Zero? Claro, a gente pode comer o que for aqui, nós estamos tomando guaraná zero. Isso aí. Coca zero, guaraná zero, não importa. O nosso corpo tá blindado agora. Coisas ruins não nos acontecerão. Não, nada. Porque a gente se cuida. Se cuida. Toma guaraná zero. Daí come hambúrguer no café da manhã, no almoço, na janta. Ah, meu Deus, mano, não conta essas coisas, porque não é assim. É pior. Mas então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. Até o próximo vídeo e valeu, galera. Tchau. Tchau. Tchau.